Municípios da nossa região já se posicionaram em relação ao carnaval. Piúma decidiu que não fará a festa este ano. E Anchieta já anunciou regras e proibições. Tudo para evitar que aconteça aglomerações no litoral. Veja só. Um cantor de trio elétrico que vai encarar o segundo ano seguido sem poder animar a galera em cima do trio. Figura popular do carnaval de Piúma, Beto Cauê disse que tinha boa expectativa para a realização do carnaval deste ano. Até preparou repertório e roteiro para os dias de folia. Mas os planos foram adiados mais uma vez com o cancelamento da folia no município devido ao aumento dos casos de covid em todo o estado. Esse ano a gente tinha esperança do declínio e que as coisas acontecessem. Aí veio a variante, tirou a gente totalmente da possibilidade de fazer o carnaval. O cancelamento do carnaval afetou também a hotelaria da cidade. João Polonini, dono de um hotel na Orla de Piúma, conta que dos 40 quartos disponíveis, apenas 8 foram reservados para o período de carnaval. E a maioria que liga para fazer nova reserva para os dias de folia acaba desistindo ao saber que o carnaval de Piúma foi suspenso. Vai ser bem mais fraco. E aqui em Anchieta, a prefeitura também cancelou as festividades de carnaval através de um decreto que foi publicado prevendo restrições e também fiscalização rígida para que as normas sejam cumpridas. Prevê a proibição de blocos em ambientes públicos e privados. Ele também prevê a proibição de shows artísticos, machinhas, matinês, também em ambientes públicos e privados. E também a presença de instrumentos amplificadores em praias e vias públicas. E também a proibição, no caso da venda de bebidas alcoólicas sem autorização do município, nas praças e vias públicas do município. A comerciante Mariana Guerra, que é dona de restaurante e pousada na Praia Costa Azul, Iriri, disse que a medida já impactou em mais de 50% as reservas da pousada. E no restaurante, a proibição de som ao vivo também deverá impactar na movimentação no período. Uma música ao vivo não vai fazer de ter mais aglomeração. A gente tem consciência, a gente deixa distanciamento de mesa, álcool em todas as mesas, todos os nossos funcionários e colaboradores usam a máscara, a gente pede que venha com máscara. Então, acho que é por aí o caminho. Simplesmente dizer que não pode ter música ao vivo não vai fazer com que não aglomere, né? Nem aqui no restaurante, nem no nosso município. Vai fazer assim que venham menos gente pra cá e a gente fique com uma cadeia de desemprego muito grande. Nesta outra pousada, também no balneário de Iriri, os prejuízos foram ainda maiores. As reservas feitas para o período de carnaval foram canceladas. Fabiana conta que este é o pior déficit de ocupação dos últimos 10 anos. O verão foi ótimo, no mês de janeiro, né? Agora o carnaval, nem procurar, né? Mas Fabiana também está otimista para novas reservas no hotel. É que o cancelamento do carnaval pode atrair um novo público, o que gosta de mais sossego e praias menos movimentadas. E para atender bem os futuros hóspedes, o espaço mantém quartos arejados e limpos e a estadia no local fica a poucos metros da praia. Quem gosta de sono vai ficar mais tranquilo, vai vir com a família para se aproveitar as férias, o restinho de férias que tem. Menos gente, mais tranquilo, mais a gente aproveita.